Alexandre XRE300 Mais um vídeo aqui do nosso passeio de fim de semana A lombada invisível Ui! Passou! A lombada invisível dos estados, bem-vindo a Pernambuco Viva a Pernambuco Ué. Lá em Pernambuco a gasolina está mais cara do que em Alagoas. Lá em Pernambuco a gasolina está bastante em segundo KM-1. Vamos lá. Olha a fila de caminhão do posto fiscal. Vamos lá. 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 Finalizando este vídeo aqui, agradeço a sua participação. Espero que assistam todos os próximos vídeos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui.